Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Avança, Rio Grande do Norte! É! É Vilma! É quarenta! Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Quarenta é Vilma, quarenta é o povo Quarenta é trabalho, é Vilma de novo Quarenta é Vilma, quarenta é o povo Quarenta é progresso, é Vilma de novo Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Continua crescendo, melhorando, trabalhando Fazendo mais, construindo e ampliando Continua pra frente, é assim que se faz O Rio Grande do Norte não quer andar pra trás Agora é Vilma, é Vilma e o povo Eu voto quarenta, quarenta de novo Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Eu voto quarenta, quarenta, vou votar Quarenta é a guerreira, vamos avançar Vilma já ganhou no primeiro turno Agora é só caminhar pra vitória no segundo turno É Vilma, é quarenta Altyazı M.K. Aplausos